Da organização, o mentor deste Portugal Fit, qual é a expectativa com que parte para esta organização este ano em Santarém? A expectativa é a melhor possível. Foi uma excelente parceria que nós fizemos aqui com Viver Santarém e com a Câmara Municipal. Tem sido muito bom esse trabalho de organização conjunta. A expectativa, também relativamente ao público, é enorme. Contamos com mais de 20 mil visitantes aqui para o evento. E acho que vai ser uma inspiração para aqueles que ainda não praticam atividade física. Acho que vai ser uma grande oportunidade aqui de encontrar uma modalidade. Isto é uma oferta enorme de modalidades à volta da prática desportiva. Aqui temos uma, para além de aulas com duas mil pessoas, temos aqui, mesmo aqui nas nossas costas, um espaço de experimentação com vários tipos de aulas, que acontecem de 30 em 30 minutos. E que, a partir do momento que você entra aqui nesse espaço, a parte de experimentação é toda gratuita. E, como eu disse, acho que é o melhor momento para encontrarem alguma coisa para o inspirar e levar ao ginásio na segunda-feira. Tivemos a pandemia, houve uma interrupção. Que novidades é que introduziu agora neste retomar do Portugal? Olha, a grande força, na minha opinião, e conversando com uma série de proprietários de ginásio, são as aulas de grupo. O body pump, o body combat, o body balance, o RPM, o core, porque as pessoas pensam que se sentem a necessidade de voltarem ao convívio, de voltarem a se encontrar. E as aulas de grupo têm sido, assim, o grande boom e a grande força dos ginásios pós-pandemia. O espaço do Crema agrada-lhe? Está a ter boa perspectiva com isso? Sim, na perspectiva de organizador, o espaço corresponde totalmente às nossas expectativas. E agora, conversando já com as pessoas que vêm aqui pela primeira vez, já recebemos uma série de elogios, dizendo, olha, que espaço agradável que vocês conseguiram para esse Portugal Fit. E é uma zona central do país também, não é? Com bons acessos. Sim, sim, sim. O único ponto menos positivo é não haver uma rede hoteleira mais ampla em Santarém. É a única coisa que nós temos ouvido em termos de queixa. Vamos lá, pequena queixa. Ok, obrigado.